Mais de 650 fogões vão ser doados para as famílias que apresentaram maior vulnerabilidade dentro dos territórios que foram atingidos pela enchente em Governador Valadares. A doação será feita por meio de uma parceria da FIENG Regional Rio Doce com a Prefeitura Municipal. Olha que legal! Apanha aplausos aí, Gabigol! É importante lembrar que as equipes dos CRAS analisaram todos os cadastros feitos durante os mutirões e vão entregar as doações àqueles que têm renda zero ou renda per capita inferior a R$150. Põe aplausos aí, Gabigol! Aí, agora sim. Bate palma aí também, mamãeira. 650 fogões, ó, conceduados. Aí sim, hein? Solidariedade, né? Aplausos aí e felicitações a todos os envolvidos, hein?